Começou! O experimento vai começar agora. Os Satellite radar estão acertados. Eu posso fazer um tripod. Pode ser útil. Só uma caixa? Virei para o lugar errado. Parece... suficiente. Ah, um café... não tem um café. O que você acha um café aqui? Não tem café. Tem café. Maravilha. O que eles colocam dentro? Espero que isso tenha cuidado. Eu não posso beber isso. Posso? Desculpe. É o que é. O que eles colocaram dentro? Ah, você já passou por aqui, não? Ah, você já passou por aqui, né? Já. É. Não, não. Não. Por isso que não tem nada aqui que eu preciso. Que que é isso aí? A brincadeira sem graça é essa aí? Porra. Parece ser na minha frente. Porra. Que tipo... Que... Que outro... Um que vairy para você? Minha câmera tá de água. Que legal essa câmera. Oh. É invisível? Ela fica invisível. Bom. A gente se desenvolve. Que legal, cara. Onde eles estão indo? Depois de 3 segundos, eu acho. Tem mais duas gemas em um martelo. Você já acabou aqui? Definitivamente bem. Não é tudo aí não. Boa, você. Como é isso? Nossa, podia dobrar uma arra da vida. Ah, mentira. Ah, não é possível, velho. Que saco. Não deu pra uma arra da vida, mas deu pra um Foscor. Aí, ó. Uma caixa de avião. Um subjeto foi terminado. Alguém está dominando a Ilha Lumia. O que é uma viagem sem restauração? Nada de... Que? Vai vir aqui. Que que é o recline? É. Ainda não tem outros inimigos. Olha, esse aqui é bom! Eu tenho um trabalho importante para terminar. Cheio! Muito obrigado por ter ajudado a gente! Eu sou o mestre! A última área de Minas Gerais foi designada em um momento! A ter fetal área de Minas Gerais foi feita em uma zona segura. Ele fugiu pra cima, tá? Também eles estão separados, né? Puta que pariu! Sai do ult! Eu acho que a falta é a vaga, mas um dos dois, vamos abrir. Eu vou pegar minhas instruções, sempre que eu vou pegar minhas instruções, se eu chegar, só que eu vou pegar. Eu vou pegar minhas instruções, se eu for! Eu tenho um pouco de minutos... Eu vou pegar minhas instruções! Eu fico o medo! Você tá certo mesmo? Ah, vai me seguir, otário. Vai me seguir, otário. Vai me seguir, otário, matou. Boa, garoto. Stop. Mata, 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 mata. Ah, mais um porra. Ganhamos, otário. Maravilhoso, cara. Porra. Muito boa, muito, você joga muito, velho. Fotógrafo, cara, só tirando foto aí, porra. Já deixaram você, velho, foram bater em mim, viu? Tinha o crasto. Olha o tanto de item amarelo que eu tinha. Nossa senhora. É, você tinha um a mais do que eu, caralho. Você tava quase com o toque de Midas. Tá bom. Obrigado.